Ai gente, home sweet home. Gente, vocês não sabem como eu tô cansada. Foi assim, vou contar pra vocês o resumo. A gente tá vindo comprar um apartamento aqui em Brighton, porque a gente tá pagando aluguel nesse aqui. A gente tem um apartamento que é mal-assombrado, depois eu conto, se eu já não contei, depois eu conto a história do apartamento mal-assombrado. E aí que eu saí daquele apartamento e vim morar de aluguel, entendeu? Inclusive eu não consigo nem vender aquele apartamento. O apartamento está à venda, gente. Se vocês quiserem uma aventura sobrenatural, o apartamento está à venda. Mas então, aí o que aconteceu? A gente tá morando de aluguel nesse apartamento que eu fico falando com vocês. Aí o que acontece? O aluguel desse apartamento que eu pago, ele é muito caro. Eu pago 950 libras por mês em um apartamento de certa forma pequeno, de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Entendeu? Só que pra vocês terem ideia, esse prédio não tem nem elevador e eu moro no quarto andar. Então toda vez que eu tenho que vir pra casa carregando sacola de mercado, sacola de compra, carregando minha filha pesada, carrinha com a confusão toda, eu tenho que subir quatro andares de escada. Isso é bom, né? Você emagrece, faz bem pro coração, exercício cardio. Mas então, aí o que acontece? Além do aluguel, a gente tem que pagar, entendeu? Acho que é o consul tax, um negócio assim, que é de 120 libras por mês, que é tipo como se fosse uma taxa do lixo, uma taxa de manutenção de alguma coisa. Que não é a taxa de manutenção que vale ao prédio, porque a gente tem que levar o nosso lixo pra fora do mesmo jeito, então ele não paga, tipo, pra agência, nada assim, nem pro lugar. Aí vem as contas de gás, de energia, a única coisa que a gente não paga aqui é água, entendeu? Mas não é porque é gambi não, tá, gente? Não é gambiarra não, simplesmente porque aqui deve ter alguma política, algum sistema que não se paga água neste prédio, eu não sei em outras casas, em outros lugares. No outro apartamento eu também não pagava água, não. Mas então, tem coisas que eu ainda tô descobrindo. Aí o que aconteceu, né? A gente resolveu, então, comprar um apartamento, entendeu? A gente ia dar uma entrada aí de uns 20 mil, mais ou menos. Aí meu marido conseguiu financiar 115 mil, e esse apartamento pra gente ia ser por 147 mil. Só que é lógico, né, gente? A gente é em um lugar um pouquinho afastado daqui de Bride, porque, por exemplo, esse apartamento eu pago um aluguel de 950 libras por mês, mas ele é praticamente no centro da cidade, então, tipo, eu consigo ir a pé pra praia, eu consigo ir a pé pro centro da cidade, então ele fica numa boa localidade. Eu só não curto muito porque tem muita subida. Tem muita subida. É, muita ladeira. Mas, enfim, eu consigo em 10 minutos andando, eu tô no centro da cidade. Esse apartamento de 147 mil, ele já fica, tipo, a uma cidade vizinha, entendeu? Daqui, na verdade, vamos por duas cidades vizinhas, né? Dá mais ou menos daqui do meu prédio pra lá, pra esse novo apartamento, dá mais ou menos uma meia hora de carro, entendeu? Meu marido ia ter que pegar ônibus pra ir pro trabalho. E é um apartamento pequeno também, entendeu? De dois quartos, sala, cozinha e banheiro. E aí, só que o que aconteceu? A gente achou interessante comprar o apartamento, porque a gente vai pagar a prestação muito mais baixa do que o apartamento daqui, entendeu? Lá, com taxas e lá, 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 eu ia pagar uma média de 400 libras da prestação, você entendeu? Mais as contas de água, de luz, blá, 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 que eu ia ter um gasto mensal entre a prestação do apartamento e as contas, um gasto aí mensal de 600 libras. Aqui, só o meu aluguel, 950, mais as contas, você entendeu? Então, tipo assim, eu tenho um gasto em média por mês com o aluguel desse apartamento e conta de mais de 1.200. Ou seja, eu comprando um apartamento, eu ia pagar a metade do que eu gasto hoje mensalmente, entendeu? Aí, por fim, nós damos, né, nós demos lá o processo de documentação, né? E o bom daqui, que é o seguinte, é, se você desistir da compra, você pode simplesmente desistir da compra, o único dinheiro que você vai perder é o dinheiro que você pagou para o advogado, você entendeu? Aí você tem que pagar, tipo, como se fosse uma pena, uma penalidade, entendeu? Porque você desistiu, uma quebra de contrato, entendeu? Tipo de 300 libras e tudo mais. E você pode desistir até o último momento, entendeu? Até o último momento, quando você for assinar, entendeu, os papéis, se você não quiser assinar, você pode desistir, a casa volta para o mercado para qualquer outra pessoa comprar e você continua livre e solto. E é o que está acontecendo agora, porque o que acontece? Eu e meu marido, a gente estava ok com esse apartamento, entendeu? Só que é um apartamento que a gente vai precisar de fazer umas reformas nele, entendeu? A gente vai ter que tirar uma parede, entendeu? Para tentar fazer dois quartos um pouco maiores, entendeu? Onde seria o meu quarto, eu vou ter que derrubar uma parede para fazer uma sala grande, você entendeu? E por fim, a gente ia ter uns gastos, o piso da cozinha está quebrado, então eu ia ter que arrumar o piso da cozinha, entendeu? Vai ter que fazer troca de algumas coisas no banheiro, vaso sanitário que está rachado, a gente vai ter que trocar o vaso sanitário, é banheiro, eu vou mandar instalar o chuveiro. Então, assim, era um apartamento legal, ok, mas ainda com muitos afazeres, né? Só que o que acontece? O meu marido, a empresa que ele trabalha, tem vários escritórios espalhados pela Inglaterra e até em outros países. Aí o que acontece? A gente descobriu que tem um país chamado... Ah, Swansea. Ele é um país que faz parte do Reino Unido, entendeu? Ele não é Inglaterra, ele é Reino Unido, entendeu? Lá as pessoas falam o Welsh e o inglês. Aí o que acontece? Nesse país, é tudo muito mais barato, muito mais barato. Tipo, sei lá, você pode comprar uma mansão por 900 mil. Uma mansão, mas tipo assim, mansão de 10 quartos com piscina, sabe? E a gente, óbvio, não tem condição de comprar isso. Quem sabe um dia, oh Deus. Entendeu? Mas é um país em que os imóveis lá são muito mais baratos. E aí o que a gente fez? A gente decidiu encarar uma viagem de 5 horas para a Swansea. Swansea. Entendeu? 5 horas estava marcando no Google, mas na verdade foram quase 6 horas de viagem. Nós pegamos um pouquinho de tráfego. De tráfego, é porque a gente fala tráfego aqui, tá? Um pouquinho de trânsito, né? É a mesma coisa que aqui a gente fala tráfego. E o que que aconteceu? A gente chegou, a gente saiu de casa, era 5 horas da manhã. E chegamos em Swansea, era quase 11 horas. Ou seja, 5 ou 10, 6 horas de viagem. Ah, o que aconteceu, gente? A gente tomou a ver as casas lá. Pra vocês terem ideia, só pra vocês terem noção. Tem casa lá de 4 quartos. Casa com 4 quartos, que é de 70 mil. 60 mil, 70 mil, você entendeu? Ou seja, aqui o bondo, aqui é isso. Que você pode sonhar em ter o seu lar próprio. E não precisa de ser uma casinha de um quarto, uma cozinha, não. Você pode pegar 60, 70 mil, que não é... Mas 60, 70 mil, lembre-se, é muito dinheiro, Camila. Sim, mas se você estiver trabalhando aqui, você pode. Você pode financiar isso também. Então, a gente chegou a achar casas lá de valor de 70 mil, 69 mil e 500. De 4 quartos, entendeu? Aí, o que que acontece? Daí, dá pra vocês terem noção que se vocês quiserem comprar um apartamento de 2 quartos, imaginam o preço que vai ser, entendeu? Super barato. 20, 30 mil, talvez 50 mil no máximo, dependendo da localidade. Aí, o que aconteceu, gente? Tava uma chuva, um pé d'água. A gente tinha agendado 5 casos pra ver, entendeu? As duas primeiras me desmotivou muito, porque eu fui ver uma que custava 120 mil. Era 4 quartos, entendeu? Com garagem e lavanderia. Muito raro, mas tinha lavanderia. Entendeu? Um quintal enorme, um jardim gigante. Entendeu? Só que a casa... Era aquela casa surpresa, sabe? Tipo assim... Minha filha tá toda animada aqui, dançando aqui, gente. Olha que amor. Então... Eita, eita. Eu não gosto muito porque ela fica muito animada, assim, porque ela já duas vezes arrancou meu piercing. Então, aí o que que acontece? Aí a primeira casa, ela... Era essa de 120 mil que a gente foi ver. Só que era assim, era enorme, entendeu? Os cômodos grandes, entendeu? Não era um quarto... Porque aqui o pessoal tem mania de fazer os cômodos minúsculos, sabe? Você abre a porta, já cai dentro da cama? Já cai em cima da cama? É tipo assim, os cômodos daqui, né? E não, essa aí tinha uns quartos grandes, entendeu? Só que o que que acontece? Mano, dava até desgosto da casa. A casa fedendo pra caralho, suja, entendeu? E ainda com... O dono da casa ainda colocou um revestimento na parede laranja. Você entendeu? A casa é muito escura. E era a casa surpresa. A casa surpresa é assim, a gente percebia que eles tentaram dar uma maquiada na casa, sabe? Por exemplo, eu tava andando na sala e torci o pé em um buraco no chão, entendeu? Só que o buraco tava coberto com tapete. Você entendeu? Aí a gente foi ver os quartos, tinha um carpete lá que eles não deram nem trabalho de colar o carpete. Entendeu? Dá a impressão que se compraram qualquer pedaço de pano e enfiaram no chão, dava pra você ver e dar esse pedaço da madeira, do assoalho verdadeiro, entendeu? E algumas janelas tinham sido trocadas, outras não. Entendeu? Os degraus pro andar de cima... Nossa, só faltava... Por isso que eu tava subindo a montanha, né? Porque os degraus dessa altura, assim... E pra mim, que não ando muito bem nas minhas costas, nem no meu joelho, entendeu? Uma casa com um degrau tão alto quanto aquele não ia dar, entendeu? A lavanderia toda jogada, a garagem toda suja, ainda com tranqueira do ex-morador, sabe? E... Tipo, tinha muito serviço pra fazer naquela casa, ia sair muito caro pra gente. Aí eu já, logo de cara, falei que não, que eu não gostei daquela casa. Aí a gente, então, foi me mostrar de 70 mil. Ah, de 70 mil, entendeu? Era num lugar no alto da montanha, entendeu? Tinha um cone amarelo escrito polícia no cone, entendeu? E com algumas fitas, sabe? Que dava pra ver que tinha alguns pedaços de fita de... De interditada, sabe? Assim, acho que eu morreu alguém naquela casa. E aí a polícia andou fazendo investigação e não tiraram todos os pedaços da fita. E aí, lógico, né? Eu bati o olho naquilo lá e falei, caralho. Aí, assim, essa outra casa, a cozinha era linda, entendeu? A sala de jantar maravilhosa, a sala de estar... Meu Deus, acho que ela é do tamanho do apartamento que eu moro hoje, enorme. Mas, gente, era aquele tipo de casa, sabe que você se arrepia inteiro? E eu não sei se é porque eles não se deram nem o trabalho de pôr lâmpada na casa, falando pra gente usar a luz do celular pra ver os combos, porque era no subsolo, entendeu? E o subsolo todo escuro, sabe? Assim, dava pra ver que tava todo zoado, sabe? Aí a gente foi ver os quartos na parte de cima. Ainda tinha placa com o nome das crianças colado na parede, sabe? Tinha... Tinha até com o nome do meu irmão, Marcos. Entendeu, gente? Eu não tô com o olho rosto, não. Isso aqui foi maquiagem que eu esfreguei assim, ó. E aí melou. Então. E aí ainda... Sabe a sensação que dava? Que o pessoal que saiu dali, saiu correndo dali. Você entendeu? E deixou um monte de coisa pra trás. Aí o quarto... O quarto-quarto que eles falaram ficava, na verdade, no topo da casa. E assim, né, gente? A escada parecia uma escada improvisada de ferro, com os degraus tudo se descascando, sabe? Porque era tipo um carpete muito velho, sabe? E o carpete tava desfiando. E a escada ainda era aquelas escadas vazadas, sabe? Não era aquela escada com os degraus fechados, né? Que é aquela escada com o degrau vazado. Falei, vixe Maria, minha filha vai subir aqui e vai despencar lá de cima, né? Aí, gente, definitivamente eu só não quis. No modo da montanha, com a fita da polícia ainda colada nos pedaços colados ainda. Entendeu? O subsolo que eu tive que usar a luz do meu celular, entendeu? Ainda tinha uma escada lá que era ruim. Que dava... Que você ia descer daí pra você bater a cabeça. Você tinha que dar uma agachadinha assim, ó. Pra você poder descer a escada. Gente, aquela casa eu não queria nem de graça. Sério. Aí, o que que aconteceu? Eu tinha visto no... No... No site, entendeu? Uma casa linda, maravilhosa. Eu me apaixonei por essa casa desde que eu não vim lá pela internet. E eu tinha ido lá, única e exclusivamente pra ver essa casa em primeiríssimo lugar. Só que chegamos lá, essa casa já tinha sido ofertada. E o dono do imóvel já havia aceitado a oferta. Então, a agência não queria me mostrar de jeito nenhum aquela casa. E, gente, eu entrei quase em desespero. Eu quase entrei em pânico. Porque eu queria muito aquela casa. Aí, morada a história, né? A gente encheu tanto o saco da agência que a agência falou com o dono. E o dono resolveu mostrar a casa pra gente. Mas, no início, eu já tava já chateada, né? Porque eu tinha vindo 5, 6 horas de viagem. Doida pra ver aquela casa. Em principal, pra mim, ela era a cereja do bolo. Entendeu? E, no final das contas, entendeu? A casa... Não queriam me mostrar a tal da casa. Aí, eu fiquei... Foi, é doida. Entendeu? Aí, gente, encheu, encheu, encheu o saco, gente. Aí, eu fui ver essa casa. 2 horas da tarde. Era 2 horas da tarde. E, gente... Ai, Deus abençoe que eu consiga essa casa. Que eu queria tanto essa casa. Que eu tô contando até de chorar. Sabe quando você olha uma coisa e você até se emociona? Você fala... Cara, esse aqui é o meu lar. Entendeu? Eu me apaixonei demais por aquela casa. Demais. Não era só nas fotos. Ela, pessoalmente, ela era linda. Não tinha absolutamente nada pra fazer nela. Até o papel de parede do morador que usava lá tava intacto. Não tava sujo. Não tava manchado. Entendeu? Parecia que tinha trocado recentemente. Entendeu? Lindo, lindo, linda, 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 linda. Dessa casa que eu quero, gente. Ela custa 130 mil. Ou seja, ela é mais barata do que o flat que eu quero comprar aqui. Que eu tava em processo de compra. Entendeu? Eu tava indo pagar 147 mil em um flat longe do trabalho do meu marido. Entendeu? Na cidade vizinha daqui. Entendeu? E eu achei uma casa com um jardim enorme. Quatro quartos. Sala de jantar. Sala de estar. Cozinha. Entendeu? Três banheiros. Entendeu? Por 130 mil. Entendeu? Ah, é lógico que eu me apaixonei. A gente colocou oferta. Tô aguardando até agora a resposta deles aí, né? Porque eles têm que aceitar a minha oferta. Eu ofertei. Entendeu? Aí teve um casal que eu fiquei morrendo de medo. Porque é que nem eu falei nessa. A casa já tinha sido ofertada antes por outras pessoas. E o dono já tinha aceitado. Já tava tipo em processo. Entendeu? E esse casal, gente, ficou furioso com a gente. Furioso. Porque o dono do imóvel chegou pra falar pra eles. Não, tem outra pessoa que ofereceu aí. Aí eles ficaram ferrados. E pior de tudo, que eles estavam conversando com o dono. E quando a gente chegou. Aí a gente ficou dentro do carro. Porque tava chovendo. E a mulher da imobiliária falou que ia ligar. Que ia chamar a gente. Quando eles fossem embora. Gente, eles estavam com o carro parado atrás do nosso. Eles ligaram o motor. E ficaram. 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 Eles não iam. Eles ficaram mais de meia hora. Esperando a gente sair do carro. Fiquei cagando de medo. Falei, caralho. Agora, porque aqui, gente. Porque é país de primeiro mundo. Que não tem doido, não. Pra te meter uma bala na cabeça, né. Aí eu falei pro meu marido. Não vamos sair do carro. Enquanto eles não saírem. Enquanto a mulher da agência não chamar a gente. Ele não sai do carro. Aí, por fim. Eles ficaram bem uma meia hora lá. Com o motor ligado. Atrás da gente. Aí eu acho que eles desistiram. Saíram. Deram a volta lá em cima. Voltaram. Pra ver se o nosso carro ainda tava lá. Ou se a gente tinha descido do carro. Alguma coisa assim. Aí quando eles foram embora. É que a mulher chamou a gente pra ver a casa. Aí ela falou assim. Ah, eu não chamei vocês antes. Porque ficou muito suspeito isso. Entendeu? Acho que eles não ficaram nada felizes. Né. Em saber que tinham recebido a tua oferta. E eles ficaram muito bravos. E ficaram suspeitos, né. Pararam no carro bem atrás de vocês. Ficaram lá olhando, né. Mas por fim, gente. Graças a Deus estamos vivos. Aí, morada a história. Vimos essa tal da casa, né. E depois disso a gente ainda foi ver mais duas casas. E aí eu saí de Swansea. Entendeu? Com três casas em mente. Essa ali. Linda, maravilhosa. Casa dos meus sonhos. Que era a minha cereja do bolo. Entendeu? Essa aí a gente já pôs a oferta imediatamente. Entendeu? E eles pegaram a nossa documentação. E eles estão vendo lá com o dono. Pra ver se ele aceita ou não. Eu tenho uma segunda opção. Que é uma casa não tão bonita quanto essa. Mas são quatro quartos enormes. Entendeu? O jardim é pequeno. Mas são quatro quartos enormes. Entendeu? Bonitos. Assim. Também não tem nada pra fazer naquela casa. Exceto trocar um dos banheiros. Que um dos banheiros. Eu acho que eu vou tirar aquele banheiro dali. E fazer um escritório. Porque o banheiro é muito antigo. Mas o restante tava tudo em ordem. Sabe? E aí eu tenho uma outra terceira opção. Que é uma casa que já não é mais tão no centro assim. Entendeu? Mas é uma casa que ela tá sendo reformada. Entendeu? A gente falou direto com o dono. Entendeu? Ele mostrou pra gente a casa toda. Mostrou o que ele tá fazendo. O que ele tá reformando a casa. Só que o ruim dessa casa é que na verdade eles falaram que é quatro cômodos. Mas não são quatro cômodos. Entendeu? Porque são dois quartos grandes e um minúsculo. Que não cabe uma cama dentro. Entendeu? Ali eu poderia fazer no máximo, no máximo o escritório. Sabe? Pôr uma mesa de um computador e só. Entendeu? E tem o que seria o quarto quarto no topo da casa. Entendeu? Só que o próprio morador falou que ali é um inferno no calor. Entendeu? E um inferno no inverno. Porque ou é extremamente calor ou é extremamente frio. E aí, gente, eu tenho um problema com o calor. O calor pra mim começa a passar mal. Minha pipoca inteira. Você entendeu? Mas era o único quadro decente da casa. Assim, grande de verdade, né? Mas ainda assim seria a nossa... Qualquer coisa eu poderia fazer lá em cima uma academia. Você entendeu? Eu já tenho umas coisas aqui de academia em casa mesmo. Faço da minha academia. Faço um quarto pra gente grande. Pra mim, pro meu marido. Um quarto pra minha filha. Entendeu? E um escritório, um micro escritório. Entendeu? E o jardim é ok. Não é um gigante. Que nem da outra casa. Mas ainda é ok. Aí essa seria a nossa terceira opção. Essa outra casa custa 120 mil. Entendeu? Então eu tenho a cereja do bolo de 130. Eu tenho a casa na cidade de 150 mil. Entendeu? Vai um pouquinho acima do meu orçamento. Aí eu vou tentar jogar a bola um pouco mais baixo. Ver se eles me vendem por 145. Ou 147 o mesmo preço do flat. Entendeu? E eu tenho essa outra opção. Que é 120 mil. Entendeu? Mas assim, é ok. Entendeu? Não é meu sonho. Essas outras duas opções. Mas ainda assim, é alguma coisa. É melhor do que o flat. E o meu marido. Como eu estava falando para vocês. Eles têm escritório em vários países. Em vários lugares. E um dos países é Swansea. Entendeu? Aí, ou seja. Ele já foi visitar o escritório lá. Ele gostou do escritório. Gostou do novo chefe do futuro. O novo chefe dele. E é isso aí, gente. Aí de lá, nós viemos para Londres. Na casa dos meus sogros. Entendeu? Eu ia em Wembley. Porque eu tinha que ir hoje lá no centro de Londres. Porque eu não votei. Eu esqueci de transferir o meu título em maio. Entendeu? Aí eu não pude votar. Então, eu tinha que justificar. Entendeu? E aí eu não sabia que podia ser justificado pela internet. Então, eu vou justificar hoje pela internet. Aí nós fomos ao centro de Londres. Achei que era na embaixada. Porque eu vi na televisão que a votação estava sendo na embaixada. Aí cheguei na embaixada. Eles falaram que não é lá para justificar. Que eu tinha que ir no consulado. Fui no consulado. Entendeu? E a mulher simplesmente falou para mim que eu só preciso de acessar a internet e justificar. Melhor ainda, né? Mas se o meu irmão tivesse me escutado, só que eu falei para ele ligar antes, ele não ligou. A gente tinha poupado essa caminhada toda, né? Mas é isso aí, gente. Aí a gente voltamos para Wembley. Pegamos nossas coisas e viemos para casa. E chegamos bem. Graças a Deus. Mas foi essa a minha aventura de ontem e hoje. Outro restante da aventura é que na hora de voltar para casa, os nossos celulares estavam quase sem bateria. E a rodovia principal que a gente ia pegar estava interditada. Eles falaram que ia ter um atraso longo. E quando eles falam atraso longo, você pode pôr 3, 4 horas de atraso. Aí que o meu celular mostrou a opção de ir por Oxford para chegar em Wembley. Entendeu? Só que o Oxford, meu marido, nunca tinha ido. Entendeu? E a gente com pouca bateria no celular. E a gente rezando para achar a rodovia que ele conhecia, entendeu? E rodamos no escuro. E rodamos, e rodamos, e rodamos. E a gente foi chegar em Wembley. E era quase 11 horas da noite. Ai, que canseira, gente. Mas é isso aí. Essa foi a minha trajetória do final de semana. Beijos, beijos. Tchau, tchau.